O Marcos Paiva é organizador e competidor do Mega Grand Prix, participou da edição do ano passado, também organizando e descendo ladeira esse ano de novo. E aí, como vai o Downhill em Belo Horizonte? O Downhill em BH está sempre em alta, agora mais ainda depois de dois anos seguidos da gente fazendo o Mundial. O pessoal do Brasil todo já conhece a galera, já sabe que BH é uma cidade que tem muita ladeira. Então, fala em Mega Space, Mega Grand Prix, a galera já pira, já todo mundo faz o que for preciso para vir disputar o Mundial. E, graças a Deus, esse ano de novo a gente conseguiu fazer, esse ano com mais dificuldades do que ano passado, a estrutura está um pouco mais enxuta, mas a gente resolveu fazer exatamente para a galera, que ano passado foi um sucesso, todo mundo gostou, falou bem. Então, esse ano a gente fez tudo para, mesmo com as dificuldades, para acontecer e a galera vir divertir e andar o máximo que puder. Como é que você percebe a recepção do público, tanto brasileiro quanto internacional, em relação à estrutura do Mega Space, da pista? Quanto a isso, a gente é muito elogiado, porque o Mega Space, a estrutura é animal. Não precisamos parar o campeonato para fazer o resgate do pessoal, para voltar aqui para cima, a gente tem pistas auxiliares para fazer isso. O ônibus fica rodando o tempo todo, então, significa mais drops para a galera, ou seja, a galera vai descer mais vezes até cansar. Ontem teve o dia inteiro aí, teve gente que não conseguiu mais descer, as pernas já estavam doces. Por isso que a galera gosta, porque é um evento bem organizado, tem muito drop e a estrutura é massa do Mega Space. Então, acho que é um diferencial e tanto para a gente. O que você destacaria dessa edição? Que atletas de destaque a gente tem? Bom, essa é a penúltima etapa do ano, então, muito em breve, o campeão mundial vai ser revelado. Qual é a sensação, a expectativa da reta final do mundial e dessa edição aqui no Brasil? Esse ano a gente recebeu vários atletas de pontas também, assim como ano passado. Esse ano veio o atual número um do mundo, que é o Kevin Reimer, ele está aí. Ia vir o segundo do ranking, que é o Patrick, mas ele machucou, ele já estava inscrito, mas não pôde vir porque ele machucou, quebrou a perna. Agora tem outros despesos também, o Dylan, do Canadá, tem o Diego Alemparte, que é do Chile, também é um atleta de ponta. Temos o mexicano, o argentino, tem o da Alemanha, o Sebastian, que também é muito bom, está lá no top 10 do mundo. E a expectativa, acho que a galera está na expectativa, é do Kevin mesmo. E tem o pessoal aqui de BH, o Max e o Thiago, que eles também são top. Ano passado fizeram a final e acho que o pessoal vai torcer mais para eles do que para o gringo. Tomara que um dos dois vença, eu estou torcendo para um dos dois. Legal, bom, e que você mande bem também, porque além de organizador, você também é competidor, é skatista de downhill, né? Eu tenho que acreditar, mas meu nível é um pouco abaixo, mas tenho que acreditar, eu pretendo chegar. E o máximo que eu der em final, semifinal, já vou estar muito feliz. Que legal, bom, parabéns pelo evento e boa sorte. Valeu demais, obrigado.